A língua portuguesa é uma disciplina muito trabalhada porque ajuda a desenvolver habilidades como a escrita e a leitura. Nossa equipe foi até uma escola e conversou com uma professora sobre alguns erros mais comuns do português. Essa reportagem vai ser boa para aquele amigo nosso que ficou cinco anos no primeiro ano, você lembra? Aqui a reportagem que pode balançar. Na sala de aula, a professora de língua portuguesa esclarecia algumas palavras que deixam as pessoas em dúvida na hora de falar ou escrever. Estes alunos do oitavo ano estão aprendendo mais sobre a reforma ortográfica. Muitos até então tinham dúvidas de como escrever ou até mesmo falar certas palavras. Os mais comuns eu acho que é traz, com Z e com S, viagem também e membra, membra, mesma. Minhas principais dúvidas eram na viagem, com G e J e da perca e da perda. A partir de agora eu vou escrever correto. Vou tentar. Os alunos explicam que usam alguns meios para não ficarem com dúvidas em algumas palavras. Quando a gente está fazendo atividade, eu olho na postila, as anotações que a professora passou no quadro. E quando eu estou escrevendo na internet mesmo, o corretor corrige ou dá para pesquisar no Google também. Você vai viajar nesse fim de semana? Provavelmente não. Então você não vai fazer numa viagem? É... Não. A concordância verbal é um dos erros mais praticados por muitas pessoas. Explica a professora. É o uso dos verbos com os sujeitos, com as situações e os contextos errados. E vem também um vício de criação. As pessoas convivem umas com as outras, acham que porque estão numa situação social simples, não precisam falar do modo correto ou aprender a forma correta. Então a convivência enganosa da fala, cheia de vícios, gírias, isso gera também e ocasiona os erros. Mas há ainda outros erros de português muito comuns. Gratuito ou gratuito? Eles falam gratuito, gratuito, gratuito para todo lado. E não é gratuito. Não tem acento e a pronúncia é fechada e mais forte é da sílaba do meio. Perda ou perca? É pela perda. A perca é uma forma verbal quando a gente vai usar para falar no imperativo, que seja não perca sua inscrição ou não perca o seu tempo. Quando há perda, aí é no substantivo, aí é a perda de um ente, é a perda de um material e etc. Qual é o nome da professora aqui? Ana Verônica. Aplausos para ela aí, por favor, todos nós. Sabe por quê? Essa mui digna foi professora do Bebiano, que hoje é o meu diretor. Olha aqui, os alunos dessa professora têm futuro, né? Hã? E ele um dia desse chegou assim, é, foi uma perca terrível para mim. Você viu aí, né? Você não aprendeu essa parte, uma perda, perda. Outra coisa, pega lá uma coxinha gratuita. Você viu que ela te ensinou? Gratuita, gratuita. É, como é que é o negócio lá? O Felipe que gosta de português lá, né? O Felipe é detalhista com esses negócios. Hã? Que nós vai, rapaz? De vez em quando a gente fala assim, junto, misturado, abençoado. Mas aí é gíria. Gíria não tem a ver não com português não, rapaz. Português é bem falado, é. Nós vamos? Não tem isso não, rapaz. Não, nós vai é resenha, é gíria. Mas nós iremos. Sair pra fora é outro trem. Ah, sobe lá em cima. Ah, vou descer lá embaixo. É, eu tô com uma novidade nova pra te contar, viu? É, aí, é, é. Eu vou... Eu vou... Ei, o País pediu pra colocar na próxima pauta. Alô, professora. Se mal com o é malvado... Como é que é, País? Se... Se... Se mal com... Fala, País, vem você mesmo falar esse negócio difícil aqui. Fala devagar. Se mal com o... É o contrário de bom... Por que que malvado é com ele, hein, professora? É ela que... Não é ela que faz isso não, País. É alguém aí, a convenção do português é que define isso. Sabia? É.